A economia caseira, vamos contar, olha gente, temos a de 5, de 2, temos a de 10, temos a de 10, gente, e agora a de 25, essa é a verdadeira economia, viu gente, pop você também, quer comprar uma casa, gente, então pop você também, vamos realizar nosso sonho, olha gente, só de 20 reais, aí tem a de 50, quanto será que deu? Olha gente, a de 50, tem uma de 100, gente, e essa é de 200 reais, vocês tem? Vamos começar pelas notas maiores, olha só, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 reais, 1, 2, 3, 4, 5, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 1200, 1220, 1, 2, 3, 4, 1260, 1, 270, 1, 280, 1, 290, e 2 reais, aí juntado, pop você também, gente! E aí, gente! E aí, gente!